Bom dia, pessoal! Hoje eu vou finalizar a série de vídeos das três lavadoras. Então, foi a LPR 13, LPR 16 e LPR 17. Vamos começar pela LPR 13. A LPR 13 é uma lavadora. Na última pesquisa que eu fiz, eu encontrei ela na faixa de R$ 1.600. Mas promoções de lavadoras, isso aí é muito relativo, porque vai e vem toda hora. Então, se você está pesquisando lavadora e você já definiu qual você quer, compensa você procurar elas na internet para ter uma ideia melhor de preço. LPR 13. É uma lavadora boa? É uma lavadora boa, porém é uma lavadora pequena. Ah, Hugo, ela limpa? Ela limpa, porque em todos os testes que eu fiz nela, de todas as cargas que eu lavei, tirando as que eu filmei, então eu lavei muita roupa nessas três máquinas, eu não tive nenhuma reclamação minha de sujeira. Então, ela conseguiu limpar bem. Só que ela é uma máquina devagar. Ela é uma máquina extremamente lenta. Então, isso a gente consegue acompanhar pelos vídeos. As agitações dela, a centrifugação intermediária dela é assim, é absurdamente lenta e é uma coisa que a eletrolux precisa corrigir urgentemente nos próximos modelos. Porque, em certos ciclos com a função duplo enxágue, a primeira centrifugação intermediária é quase que inexistente, de você pegar a roupa de dentro da máquina e torcer assim e cair água. Então, é a mesma coisa de você drenar e encher de novo, igual a clínia antiga fazia. Você já vai fazer dois enxagos, então a roupa vai ficar bem enxaguada. Porém, poderia ser mais eficiente ainda. Então, quem tem problema de alergia a sabão e precisa de roupa muito bem enxaguada, você vai precisar, depois que a lavadora terminar, fazer mais um enxágue. Ou coloca ela fazer um enxágue simples e depois faz um enxágue normal. Agitações, as agitações a gente já acompanhou. Pontos positivos, ela lava bem e o dia que eu pesquisei, não compensava comprar ela. Por uma diferença assim de mais ou menos R$150, você poderia pegar LPR-16. Então, na minha opinião, eu ficaria com LPR-16. Isso aí, comparado com os valores. Contras da LPR-13, ela é devagar. Isso aí também, todo mundo conseguiu ver. E as centrifugações intermediárias dela não são legais. Ela demora muito, enrola muito e faz. Porém, ela deu conta do recado de limpar. Então, se você está pensando que é ela, ela não é uma lavadora ruim, ela limpa. Porém, você precisa deixar ela fazer o ciclo inteiro dela. Igual muitas pessoas não deixam e falam, ah, minha lavadora não limpa, minha lavadora não funciona, minha lavadora demora muito para lavar. Gente, é uma lavadora automática. Você vai colocar lá, você vai deixar ela fazer todo o ciclo dela de acordo com o seu nível de sujeira. A LPR-16 foi a minha campeã entre as três lavadoras. Por quê? As agitações são boas, os níveis são bons. O que mais? A centrifugação intermediária da LPR-16 é muito bom. O enxágue intermediário dela também é bom. Então, assim, se você precisa de dois enxágueis e que não vai ficar resto de sabão, a LPR-16 das três foi a que melhor conseguiu enxaguar a roupa. E, lógico, ela... Vou falar a mesma coisa da LPR-13. É uma lavadora automática, ela tem os ciclos, ela tem tempos. Então, se você quer lavar uma carga de roupa suja, você quer encher a lavadora de roupa suja, e você quer que ela faça isso no ciclo rápido, não vai limpar, gente. Por favor, né? Então, a gente tem que colocar as coisas na balança. Porque as pessoas falam, ah, é uma lavadora cara, ela tem que limpar. Ela tem que limpar dentro do ciclo dela. Tanto que no ciclo dos uniformes azuis, que todo mundo acompanhou, eu expliquei tudo o que eu fiz. Eu fiz a lavagem do ciclo rápido, ela lavou e enxagou, e depois eu coloquei mais sabão e coloquei ela a fazer o ciclo inteiro. E aí ela deu conta de dar um resultado legal. O filtro da LPR-16 foi o filtro que mais conseguiu pegar fiapos. Na próxima, esse mês agora eu vou lançar uma outra série de vídeos sobre uma lavadora, e vocês vão conseguir ver que a LPR-16 foi a campeã dos filtros. em todos os ciclos, ela sempre pegava alguma coisa, e ciclos que tinham muito fiapo, muito pelo, ela sempre se saiu melhor, que a de 13 e que a de 17. Então, a campeã das três é a LPR-16, isso aí sem dúvida alguma. LPR-17. A LPR-17, a Electrolux corrigiu muito, daquela antiga que eu testei, se eu não me engano, era a LAI-17, eles corrigiram muita coisa. Nossa, a lavadora, a gente pode dizer que é assim. Ela teve mudanças? Teve. Mudança de programação, ela teve mudança de agitação, ela teve mudança de filtro, ela manteve o mesmo desenho do agitador. Ah, Hugo, mas a de 17 está mais barata que a de 16. Gente, são dois sistemas de lavagem diferentes. Então, você precisa colocar na balança se você quer a de 17 ou se você quer a de 16. O filtro da de 17 e da de 16, a da de 16 é melhor. O filtro da de 17, ele continua deixando a desejar por causa do desenho embaixo do agitador. Então, se ele tivesse um desenho onde ele jogasse o fluxo de água maior para dentro do filtro, a gente teria um pega fiapos muito melhor. E isso aí é o que eu poderia dizer sobre o filtro, que eu acho que estaria correto, porque do jeito que está, ele não está muito funcional. A centrifugação intermediária da LPR 17 está boa tanto quanto a de 16. O problema está na programação. Então, por algum motivo, a Eletrolux não viu ou pecou na agitação da LPR 17 do enxágue intermediário. Então, você pode estar em qualquer ciclo que a agitação do enxágue intermediário da LPR 17 não é bom. Ela faz uma agitação muito devagar. Dependendo da quantidade de roupa que você tiver dentro da lavadora, vai terminar a agitação e ela não vai conseguir descolar toda a roupa, porque assim, é uma agitação muito fraca. Então, de rodar a roupa lá, enxaguar, isso aí não vai acontecer. Então, se você precisa de dois enxágueis muito bem feitos, programa a lavadora para fazer um enxágue e depois programa ela para fazer... programa lavagem e um enxágue e depois programa ela para fazer outro enxágue. O que, no meu ponto de vista, não é legal, porque se eu estou colocando oito toalhas lavar e eu quero fazer dois enxágueis, chegar e estender, você não vai ter o resultado do enxágue que você gostaria. Então, ela vai molhar as roupas e vai centrifugar. Isso aí eu testei em cinco ciclos e nos cinco ciclos que eu testei, ela não fez uma agitação legal. Ela diminui a agitação. O porquê disso... Então, não tem... Não tem... Falar por que ela faz isso. Então, provavelmente é uma coisa também que a Eletrolux vai corrigir. Já falei do filtro. Os tipos de agitação. Então, são duas top loads. A LPR16 tem o agitador convencional, que está todo mundo acostumado. Vocês viram que ele tem uma eficiência maior e tudo mais. E a de 17? Ah, o a de 17 gasta menos as roupas. Gasta. Esse sistema de lavagem dela e o desenho do agitador, ele tem um formato, assim, incrível para você fazer. Desde lavagens delicadas até lavagens mais pesadas. O motor dela tem força. Tem força para você colocar muita roupa e ela lavar. Igual o vídeo das camisetas que eu fiz. Então, a carga de camiseta, vocês viram que ela roda todas as camisetas e tudo mais lá no tempo dela. E ela economiza mais água que a LPR16. Isso aí, sem dúvida. Então, ela tem uma economia maior de água e ela tem um consumo um pouco maior na energia. Porque ela precisa jogar mais força para o motor para conseguir movimentar toda a quantidade de roupa sem água. Vocês já viram os vídeos. Vocês estão acompanhando também o outro canal que está testando a LPR13 e a LPR17. Então, se vocês estão em dúvidas em qual das três lavadoras comprar, a minha opinião é que a LPR16 é a melhor das três lavadoras. Entre as três. Então, a LPR16 é a melhor. Algumas a LPR13 está bem mais barata. Se o tamanho da LPR13 vai te atender, ela é uma lavadora que limpa. Então, eu não tive problema de sujeira de roupa. Porém, aqueles uniformes azuis, eu lavei nas três lavadoras para ver qual delas eu faria o vídeo final depois. Porque eu gostei do resultado da LPR16. Eu ainda tenho mais um vídeo sobre por baixo dessas três lavadoras para vocês acompanharem. E tem mais um teste de suspensão que vai ser lançado também da LPR16. Então, a minha opinião final é que a LPR16 foi a melhor das três. Então, vocês conseguem acompanhar aí no canal ela lavando vários tipos de carga, programações e coisas assim. Qualquer dúvida, só deixar um comentário. Até mais, pessoal!